Acabou! 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 Puta que pariu! Chuaceros, acabou! Temos um campeão! Quem é o campeão dividido, Bruno? Você esperou um ano pra falar isso, vai! Esse é o seu momento, brilha! Alho! Eu falei que ia ser campeão! Eu falei que ia ter virado nenhuma! O quinto maior já! Já é o quinto maior, tá? Fica tranquilo Spurs, a gente vai passar vocês ano que vem. O que vocês acharam do jogo? Vamos tentar fazer uma análise muito rápida e muito sincera do que foi esse jogo hoje. Kevin Durant! Um monstro! Sensacional, Kevin Durant explicou porque tá aí, né? Muita gente falou, ah, traíra, não sei o que, não sei o que lá, mas não achou. Mas qual é o problema dele ganhar, gente? O cara é sensacional! O cara jogou muito! Ele fez mais de 30 pontos nos 5 jogos, gente! Nunca isso aconteceu! Não podemos, só eu vou falar, gente! Vai, vai, vai! Só eu! LeBron James, Kyrie Irving, vocês são dois monstros também! A gente tem que aqui dar o crédito, aplaudir, porque assim, eles foram incríveis! LeBron James é um monstro muito foda! Kyrie Irving ainda acha que ele é melhor que o LeBron James! Acabou! Foda-se! Eu só vou me xingar o ano que vem! Xinga! Xinga aí! J.R. Smith! Apareceu, hein! J.R. Smith, ele meteu 4 seguidas! Ele estava 5 de 5! Ele estava 5 de 5! Ele errou no finalzinho! Posso pedir uma pausa pro cara aí também, que jogou muito bem pelo Golden State? Daryl Williams! Daryl Williams jogou pra caramba pelo Golden State! Daryl Williams foi aí! Daryl Williams foi muito importante nas outras partidas! É, mas aí é difícil, né? Mas quando você tem Kevin Durant, amigo? Nossa Senhora! Daryl Williams foi um dediquitinho do Curry! Posso falar? O Stephen Curry hoje jogou na raça, pegou rebote, pulou que nem um louco! Como é que você pega rebote? Pega, cara, na raça! Eu não sei! Isso é um estudo... Não tem bola perdida! É um estudo que a gente vai fazer na próxima temporada, como que Curry pega tanto rebote! Porque assim, é uma coisa... Ele imitou! Ele é incrível! Impressionante! MVP, Kevin Durant... Não tem... No rodada NBA! Kevin Durant MVP da porra toda! Não teve mais história! Merecidíssimo! Foi como você falou! Mesmo se eles perdessem, tinha que dar MVP pro Kevin Durant! Tinha que dar! Mesmo perdendo! Porque o cara jogou muito a bola! Não teve o que dizer! Gênio! Kevin Durant! É isso aí! Cara que faltou nas sinais! Clay Thompson! Não veio! Thompson não apareceu nas sinais! Eu preciso falar que é real! Mas o Kevin Durant fez a função dele! Fez! Botou no bolso! E eu digo mais! Ano que vem, é bom o Boston se preparar! É verdade! Porque Boston vai vir! É bom o Boston se preparar! Porque Boston tem chance de fazer umas contrataçõezinhas aí legais! Isso! Lakers! Vai ter draft! Gordon Hayward! A gente vai ficar de olho! Vai ter o Cleveland! O Cleveland precisa também! De reforços! Porque a gente percebeu que aonde o Cleveland mais perdia era na rotação! E eles tinham que usar e abusar de LeBron James e Kyrie Irving! Ele lembrou que o James tinha 46 minutos! Não dá, coitado! Ele tava... 46 minutos em quadro! Não dava, não dava! Ele era agressivo demais! Não dava! Cairia Irving nas finais ali pra jogar, fazendo massaginha e todo um cuidado! É complicado! Então é difícil se reforçar porque senão o Golden State corre o risco de levar o Caneco que vem de novo! Gente! NB é encerrada! E agora? Como nós fica? Quem que o Cleveland tem que contratar? Se o Cleveland contratar o Westbrook a gente vai ter banco! Nossa! Se tiver banco aí a gente ganha todos! Imagina a rivalidade! Imagina! Aí vai ter banco porque a gente só tem time de isolar! Já pensou o Westbrook contra o Duran? Faz a gente sonhar! Imagina! Então eu tô pensando isso aí! Hoje o Duran foi comparado ao... Foi tipo o que é o mínimo! E o Kevin Duran e o Kevin? Eu sabia que a Shaquille O'Neal! Desculpa aí! Desculpa! Mas ele só não quebrava o garrafão! É verdade! É verdade! Shaquille O'Neal era sinistro! Obrigado pelos seus comentários! Muito bom! Muito bom! Muito obrigado! Muito obrigada! NB acabou! Mas ainda tem as finais do NBB que vão acontecer agora sábado em Agagacoaga! 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 Tem também esse hiato aí mas vai ter muito programa novo! Muita novidade legal! É ou não é que vocês já gravaram muita coisa aqui? Já gravamos! Caramba! Tem MVP! Ainda vai ser MVP! Tem o draft! Nossa! Tem muita coisa! Tem Summer League! E vai ter uma porrada de coisa aí nesse intervalo até outubro! Vai ter live! Vai ter chublagem! Vai ter chublagem! Pedezoeira! 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 E lá no DPC! Isso aí! Aqui eu tenho orgulho! Aqui eu não tenho tanto! Por quê? Porque aqui eu fiz um negócio legal! Aqui eu não fiz tanto! Ah tá! Então é orgulho! É bonito! Entendi! Entendi! Mas se inscreva no canal dos dois! Por que eu tô olhando pra lá? Não sei Bruno! Porque é um cara... Queremos agradecer a casa NBA pelo convite! Por esses cinco jogos que a gente assistiu aqui! A casa tava aí incrível! Foi sensacional! O Cleveland fez um favor! E perdeu! E ganhou um jogo! Pra você poder ver aqui! Que foi incrível! Eu torci muito pra ele ganhar um jogo! Pra mim poder estar aqui hoje! Manda um recado pro Cleveland! Kairi Erwin! Eu te amo! Manda um recado pro Kawhi! Kawhi Leandro! Arruma! Arruma! Kawhi você é foda! Muito obrigado! Arruma os campanhar aí cara! Arruma! Gente! Só pra fechar! Posso deixar com polêmicas? Eu gosto de polêmicas! Pai! Dia 26! Se eu não estou falando besteira! Vai sair o MVP! Aham! Isso! MVP Gabriela! Harden! MVP! Harden! MVP! Westbrook! Harden! 3x1! Harden vai ganhar então! Essa é a polêmica Bruno? É! Nossa! Mas essa é a polêmica da temporada! Aí! Se inscreve no canal! Se inscreve mesmo irmão! Eu não vou falar de novo hein! Cara! Meu tio! Que louco irmão! Quero quatro mil agora! Quatro mil mais! Quatro mil! Se inscreve no canal deles também! É! Vamos! É porque ninguém quis me dançar! Tá muito louco! Acabou! 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 Até ano que vem! Até ano que vem! Finals! Até ano que vem! Finais! A final vai ser Orlando e Clippers! Orlando e Clippers na final! Orlando e Clippers na final! Anota isso ai! Certo! Ah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Obrigado.